Você tem cuidado da sua saúde mental? O que é isso, hein? Hoje o nosso tema do consulta é desequilíbrio emocional. E você pode fazer a sua pergunta, você sabe o que é isso? Nós podemos classificar o desequilíbrio emocional como alterações repentinas de humor, por reações exageradas, imprevistos comuns do dia a dia em situações importantes. E por conta disso, a psicóloga Rejane, que está de volta aqui no nosso programa, vai falar conosco sobre esse assunto. Bom dia, Rejane, que bom tê-la de volta. Bom dia, Cleide. Bom dia a você que está nos assistindo. Seja muito bem-vindo. É um prazer, na verdade, muito grande participar aqui do seu programa toda segunda-feira. E vamos falar, então, do que seja essa história deste rompante emocional. Algumas pessoas chamam de surto, aquele momento que a pessoa tem um baita de um desequilíbrio e um comportamento muito explosivo, muito distoante do que aconteceu ali com ela. É, o surto é a palavra da moda, né? E surtou. Exato. Mas, enfim, o que é esse desequilíbrio? Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa compreender esse momento do desequilíbrio emocional como a ponta de um iceberg. Aquela montanha de gelo que tem lá no oceano, que a gente vê só um pouquinho, mas que ali embaixo da água tem ali uma causa muito, muito maior e que naquele momento que a pessoa tem aquela explosão, na verdade, ela já estava vivenciando há um bom tempo algum nível de frustração, de raiva, de descontentamento, de mágoa. E, de repente, a pessoa, sabe aquela história de, mas o que é isso? Foi, assim, a gota d'água. Não faz sentido ter tido aquela reação tão abrupta para uma coisa tão pequena. Mas é porque ela já estava dentro dela, vivendo ali repetidas vezes uma sensação muito grande de um descontentamento, de uma angústia, de uma tristeza, de uma não conformidade com alguma situação e aí ela embarca numa situação para fazer aquele rompante muito grande, para ter aquele surto emocional que, na verdade, é tão desagradável para quem tem e para quem convive com aquela cena, para quem presencia aquela cena. É, e uma gota d'água, ela entorna a água do copo. Isso. Né? É muito... Em todas as relações, né? A gente, por exemplo, nossa, mas terminou o relacionamento afetivo, o casamento, o namoro só por causa disso? Nossa, mas brigaram ali entre família, entre pais e filhos, entre irmãos, só por causa disso? Nossa, mas lá no escritório, lá no ambiente de trabalho, brigou só por causa disso? Na verdade, não é por causa disso. Isso aqui é aquele momento ápice, mas lá atrás já estava vivendo uma possível relação muito desgastada, seja com aquela pessoa ou seja com outras questões, porque isso é muito do humano, às vezes a gente também desconta em alguém uma angústia que a gente está vivendo, ou com a gente mesmo, ou com outras relações, então de repente chego em casa e faço uma explosão com alguém que jamais merecia aquilo, porque a minha grande angústia, por exemplo, está no trabalho. Então é muito do humano fazer uma reação emocional, mas a gente tem que tomar cuidado porque a gente pode, de fato, desequilibrar muito uma relação que a gente tenha com a outra pessoa. E esse desequilíbrio, ele é muito característico de quem represa muito? Olha, o ser humano tem de tudo, Cleide. Tem gente que represa muito a emoção e aí na hora... Não fala nada, vai segurando, vai segurando e aí na hora que vai falar, vai numa dosagem muito equivocada. E tem aquelas pessoas também que tem aquele volume emocional, pessoas muito emotivas, muito vulneráveis e aí elas também têm uma emoção um pouco mais à flor da pele e elas costumam também extravasar a emoção de uma forma muito exagerada. Então tem de tudo. O que a gente tem que entender é tentar refletir o que esse momento de explosão emocional, de desequilíbrio está dizendo para mim. O que esse momento... Não adianta a gente chorar o leite derramado, porque de fato é algo ruim, mas já aconteceu. A vida a gente não tem como rebobinar a fita e tentar viver de novo, já aconteceu. Mas a principal pergunta é que a aprendizagem que eu posso ter desse momento ali que eu tive. O que é que essa emoção... Porque pessoal, a emoção, principalmente as emoções negativas, e aqui eu gostaria de falar muito da angústia, a emoção é um sinal de alerta, a emoção negativa. Igual quando a gente não tem uma dor, o corpo físico, quando a gente tem uma dor, a dor... É horrível sentir, mas a dor sinaliza para a gente, tem alguma coisa que não está legal. A angústia é a mesma história. A angústia é um sinal de alerta da nossa emoção. Ó, você está conduzindo sua vida ali num formato que não é muito aquilo que você deseja, não é muito legal. E aí a gente vai se sucumbindo aquilo, se sucumbindo e chega uma hora que o leite entorna. E é muito penoso viver tudo isso. Agora, o que que se pode fazer, aliás, o que que pode ocasionar esses fatores ao longo da vida ou um evento específico? Tem de tudo, então tem pessoas que vivem, convivem com mágoas e vão levando. E aí o ser humano faz o seguinte também, né? Como se a gente tivesse um potinho e aí a gente fala, por exemplo, ah, eu me sinto inferior a uma outra pessoa. Então vários episódios que eu vou vivendo, eu vou meio que alimentando esse potinho. Então, ah, se alguém foi e pegou alguma coisa, passou a frente na fila, por exemplo. Se alguém foi e priorizou a escolha dele e nem perguntou o que eu queria. Eu vou alimentando ali o meu potinho de inferioridade. A gente vai meio que catando situações que vão de encontro com uma posição subjetiva que eu tenho levado ao longo da vida. Então tem situações que são de muitos anos. Às vezes a gente se coloca em ciladas emocionais. A gente, o nome disso dentro da psicologia, dentro da, mais da psicanálise lacaniana, é posição subjetiva. Muitas vezes a gente se põe numa posição subjetiva que não é legal. E a gente, mesmo achando aquilo ruim, a gente não se desloca dela. Aí a gente vai se alimentando, se alimentando, se alimentando até que uma hora a gente explode. Ou pode acontecer também momentos. Vou falar aqui aquilo que a gente viveu recentemente, que é a situação da pandemia. A pandemia deixou o ser humano numa situação de vulnerabilidade muito grande. E ele ficou tão apavorado com a possibilidade real de adoecer, de morrer, de perder pessoas. E as nossas emoções ficaram mais à flor da pele. Nós estamos vivendo também uma era, isso é importante a gente comentar. A era que a gente está vivendo tem coisas que são muito bacanas, mas tem coisas que estão dificultando o nosso desenvolvimento emocional. Por exemplo, a gente está com muita dificuldade de lidar com frustração. Muita dificuldade. Não saiu do jeito que eu quero, eu tenho uma reação emocional muito exagerada. Pessoal, a vida é carregada de coisas que são diferentes daquilo que a gente quer. Então a gente está no imediatismo muito grande. Inclusive, se a gente for ver, por exemplo, as nossas crianças, adolescentes, lidar com a espera é uma dificuldade muito grande. Nós temos que tomar ciência disso e saber conduzir isso melhor. Por quê? Porque a vida adulta é assim de coisas que a gente não quer. Isso faz parte da vida. Outra questão muito importante. Nós estamos tendo uma chance muito grande de, ao invés de enxergar o todo, a gente enxergar uma parte das informações. Eu vou remeter uma coisa importante, que é, por exemplo, as redes sociais. Existe uma inteligência artificial funcionando nas redes sociais. Então, se, por exemplo, eu fiz lá uma pesquisa sobre um sapato, a inteligência artificial vai entender que eu estou com interesse em sapato. Então ela vai começar a bombardear, priorizar as informações sobre o sapato, correto? Então isso acontece em todos os sentidos. Então, se, por exemplo, eu tenho ali, pelas redes sociais, um posicionamento, seja ele ideológico, político, alguma coisa assim, eu começo a me concentrar mais para mim, a inteligência artificial faz isso, e eu começo cada vez mais ver a parte, ao invés de ver o todo. E aí eu vou começando a acreditar que aquela parte é a verdade absoluta, e tudo aquilo que difere da minha verdade, eu preciso confrontar. Então nós estamos vivendo um mundo, uma fase da humanidade, em que é muito fácil a gente ficar meio que bitolado nas nossas crenças, nas nossas percepções, e a partir disso aflorar um emocional que está em descompasso com a maturidade que todo ser humano deve alcançar. É, um exemplo disso foi o que aconteceu em Brasília, né? Porque as pessoas não querem que aquele candidato tenha ganhado, então eles estão brigando por conta disso, e aquela coisa aflorada, ferrenha, e virou assim, uma coisa bruta, e que eu acho que a pessoa que vê aquilo depois falou, gente, como eu tive capacidade de fazer isso. E é por isso que eu te pergunto, essa questão emocional, depois que eu explodi, como é que eu fico a cara? Eu troco ela com o meu cachorro, ó, me peço a cara aí, porque eu não tenho cara para sair. É, e por isso que a gente fala, ó, não tem como rebobinar a fita, a gente tem que aprender com aquilo que aconteceu. O que que é que essa situação em que eu transbordei, o que que isso quer dizer para mim? O que que é que eu posso aprender com isso? Como é que eu posso conduzir mais o meu emocional? E gente, olha, é claro que não é fácil a gente colocar no mundo os nossos desejos, a vida é cheia de obrigações, muitas vezes, né, as demandas, demandas de trabalho, de cumprimento com as obrigações, se sobrepõem aos nossos desejos, mas a gente sempre tem a chance de ir de encontro com aquilo que nos traz prazer, entusiasmo, apaziguamento. A vida, ela é uma pulsação, a gente pode sim, né, ir lá para as obrigações, que não precisa também enxergar as obrigações de uma forma tão penosa, né, faça as pazes mais com as coisas que você faz, e também ali se acolher, né, recarregar as próprias baterias em algo bem prazeroso, bem gostoso e vai conduzindo a vida nessa pulsação para que a gente tenha uma condição emocional de lidar com aquilo que difere do meu desejo. E também ter a maturidade emocional, isso é bem importante, pra saber que quando a gente cobra muito, quer muito, que uma pessoa seja assim, seja assado, me trate de um jeito, me trate do outro, eu costumo falar assim, olha, se você tá pedindo muito pro outro fazer isso ou aquilo por você, faça mais você por você, ao invés de ficar fazendo esse nível de expectativa frente às outras pessoas, mas eu não acredito que fulano ainda me trata desse jeito, eu queria tanto viver tal situação, a pessoa nunca me oferece, vai lá mesmo você, ao invés de ficar esperando que o mundo te ofereça, te atenda, a gente precisa ir administrando melhor, né, as nossas expectativas, lidando melhor com aquilo que difere do que a gente deseja, pra gente conduzir um convívio entre as pessoas muito melhor e menos explosivo. Eu vou te dar um exemplo, quero ver se você concorda. Se eu convivo num grupo de pessoas, no meu trabalho, por exemplo, e eu estou sempre bem vestida, sempre maquiada, sempre arrumada, esse meu jeito contagia os outros pra querem também ficar assim? Tem uma palavra que eu acho linda, chamada ressoar. Lindo! A gente tem, sim, a capacidade de ressoar no ambiente em que a gente convive aquilo que a gente está sentindo, dá mesmo, isso pode acontecer em aspecto negativo e positivo também. Vocês sabem, muitas pessoas aqui, eu vou falar uma descrição e eu tenho certeza que alguém vai lembrar de alguém. Tem gente que chega no ambiente, pesa o ambiente. Sim. Porque é aquela pessoa ranzinza, poliqueixosa, aquela pessoa assim, que você pergunta, tudo bem? Ela fala, vou levando, é quando Deus quiser. Poliqueixosa é ótima, adorei. Leva a vida de uma maneira mortificada, pesada. E o contrário também existe. Eu queria hoje falar uma coisa tão bacana que aconteceu comigo. Eu fui caminhando num pedaço da rua até chegar meu carro, antes de vir pra cá, e uma moça que estava limpando um prédio, nunca me viu na vida e eu também não, ela virou pra mim e falou assim, bom dia, moça, você está muito bonita. Gente, mas uma narrativa dessa tão simples, tão despretensiosa, eu senti naquela pessoa assim, que conexão boa, no início de uma manhã, elogiar alguém. Virei pra ela e falei, muito obrigada. Sabe assim, que delícia. O ser humano, ele é um ser muito passivo dessa troca. Então, vamos pensar na possibilidade da gente fazer mais trocas positivas do que negativas. Eu estava falando nessa questão aí da gente ressoar, né, como você colocou muito bem, Exatamente por isso, porque se eu sou, quero cobrar muito do outro, que ele faça as coisas por mim, então que eu fique bonita por dentro. Exato. Não é? Façamos mais por nós, né, do que ficar aguardando que o mundo satisfaça as nossas demandas. Isso é bem importante. E gente, lembrar, né, se você passou por algum momento, aqui eu queria até fazer um parênteses um pouquinho. Existem situações, aí a gente tem que pensar em situações já mais crônicas, de transtornos mesmo. Existe um transtorno de ansiedade, e dentro desse transtorno de ansiedade tem algo chamado crise do pânico. O pânico já é um ápice bem acentuado de um grande desequilíbrio ali nas emoções, que causa um grande desconforto emocional. A gente pode deixar para abordar isso no outro momento, mas se você perceber que você está tendo rompantes emocionais e que você está com muita dificuldade de conduzir isso sozinho, procure uma ajuda profissional. Veja, assim, esse alarme na sua emoção está dizendo para você alguma coisa. Principalmente, você está conduzindo sua vida por um caminho que não está te satisfazendo. E a vida, ela é merecedora da gente vivê-la da forma melhor possível. A vida é curta, gente. Vamos aproveitar e vamos viver bem. Tirar essa coisa de cobrança, essa cara ranzinza e esses rompantes, aí que a pessoa tem que pensar um pouco. Falei, opa, mas minha vida está assim? Eu estou sendo desse jeito? Eu estou levando isso aí para a minha casa, para o meu ambiente de trabalho? É aquilo que você disse quando a pessoa fala, como que você vai? Já faz a cara assim. Eu estou pagando esse preço? Eu vou falar uma coisa doída, hein? Vamos lá. Fale. Eu estou pagando preço de levar uma vida mortificada? Sério? Eu estou conduzindo a minha vida de tal modo que eu estou tão distante de perceber as belezas da vida, o prazer com a vida. Eu estou topando a parada de desperdiçar a minha vida, conduzindo ali minha jornada de uma forma mortificante, raivosa, revoltada, agressiva, irritadiça. Não é por aí, gente. Tem como a gente, primeiro, acolher, dimensionar, porque é que isso está acontecendo em mim, mas acima de tudo, ver formas de conduzir essa emoção e de aprender a lidar com a maturidade emocional para a gente seguir adiante com muito mais paz, com muito mais sorrisos, com um ressoar muito mais positivo. Agora, Rejane, numa situação assim que eu exploda, por exemplo, e que a pessoa que está perto de mim vai se sentir ofendida, vai se sentir não merecedora daquela situação, como que eu posso reverter isso? Excelente. Então, vamos imaginar que aconteça de alguém dar ali uma surtada. Primeira coisa, pessoal, isso é importante, muito importante. a gente tem que perceber quando é que a pessoa está falando de mim ou quando ela está falando dela. Olha só, de repente, imagine só, faz de conta uma cena, sei lá, meu marido chega em casa e ele tem ali e me dá uma patada muito grande, fala comigo de uma maneira muito grosseira, faz uma coisa assim e de repente eu tenho que, opa, ele está falando de mim ou ele está falando dele. Muitas vezes, ele teve aquele momento por algum estresse que não tem nada a ver comigo. É claro que eu não vou aceitar isso passivamente, eu vou ter uma postura firme e vou falar, ó, marido, pera lá, não é esse o caminho. Mas acima de tudo, não é nesse momento de uma explosão emocional que vai valer uma confrontação. Senão você só dá corda para o problema e ninguém ali vai estar escutando ninguém. Imagine ele chegando, falando alguma coisa e eu falo, que é isso? Quem é você? E ali a gente entra num bate-boca, esse bate-boca, ele vai estar na defensiva, eu vou estar na defensiva, ninguém vai estar trocando informação nenhuma e só vai estragar ainda mais a nossa relação. Então, aconteceu o momento de uma explosão emocional com alguém, você presenciou, é momento de aguardar, apaziguar, ter postura firme, mas ser firme não é ser agressivo, levantar, respirar, esperar um pouco para depois, em momento oportuno, a gente conversar e falar assim, o que significou aquilo? Por que será que a gente chegou naquele momento ali? O que está rolando? E aí a gente enxergar a situação com mais nitidez. Tá, mas aí se a pessoa continuar sendo agressiva, uma pessoa que é muito agressiva, ele falou assim, olha, eu sou assim, eu sou explosivo mesmo, essa pessoa tende a ficar mais sozinha, né, se ela não quer buscar uma ajuda. Não adianta, não adianta achar que a gente planta arroz e colhe feijão. Não adianta achar que, porque a gente precisa, tem pessoas que são mais espinhosas, não sei se essa palavra existe, mas são aquelas pessoas que se a gente aproxima muito, elas dão um jeito de repelir a presença do outro. É o jeito dela de levar a vida? É. Mas aquilo, assim, não adianta ela também, né, se colocar no mundo nessa posição subjetiva, eu sou assim mesmo, e querer que as pessoas façam aproximações gratuitas, abraços, e aí lembrei de você, por quê? Porque a gente fica com receio, como é que será que vai estar aquela pessoa naquele dia? Hoje ela tá bem, hoje ela já tá meio a flor da pele, como é que é? Então, enfim, eu, eu, mas eu duvido muito dessas pessoas que falam assim, eu sou assim, não tô nem aí, essa expressão, não tô nem aí, eu vejo isso como uma negação, eu sou assim, eu não sei lidar com isso, me incomoda, mas eu também não consigo mostrar isso nem pra mim mesmo, então muitas, muitas e muitas pessoas negam as suas dificuldades emocionais. É, e o ruim é quando a pessoa começa a achar que isso é uma qualidade, eu sou explosivo mesmo e pronto. achar inclusive que a sinceridade, né, é assim, que ser explosivo, falar a verdade, custe o que custar, isso é uma qualidade pessoal. Mais uma vez, né, primeiro, ninguém tem uma verdade absoluta, né, toda ideologia é passiva de verdades e de inverdades, de desconhecimentos, então aquela coisa assim, não me interessa, eu vou falar porque eu sou assim, eu vejo isso como uma certa imaturidade emocional, é tão bom, é tão bom a gente saber fazer algo chamado dosagem, dosar, tem hora que é hora de falar, mas tem hora que não é hora de falar, tem hora que, tem jeito pra falar, então a gente tem que dosar o momento, a presença de outros, como o jeito que realmente eu faça ter uma troca entre mim e a outra pessoa. Viu, gente? É assim que a vida faz. Rejane, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, já começamos a segunda-feira assim, bem, com você a gente sempre começa bem. Eu que agradeço, uma semana abençoada a todos nós. Até a próxima.